Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu nasci num lar onde se serviam aos encostos, já era natural da minha família. O casamento da minha mãe, os dois casamentos que ela teve, foram casamentos muito conturbados. O meu pai, eles se separaram quando nós nascemos, aos três meses de nascida. Depois ele tentou matá-la devido ao divórcio. Eu vendo isso, assistindo, eu vi a falta de zelo, de cuidado e relacionei isso ao gênero masculino. Devido a isso, aos 14 anos, eu me assumi homossexual. E a partir daí eu comecei a me envolver com várias mulheres. Nisso eu comecei também, a partir dos 21 anos, a me relacionar com homens, com mulheres. E foi onde eu conheci o meu esposo. Ele tinha acabado de sair da obra, ele era ex-obreiro. Como não tinha dado certo no meu casamento, eu acabei jogando tudo para o alto. Comecei a beber, comecei a usar muita droga, a ponto de eu ter que começar a traficar para poder manter o vício. E isso eu acabei, fui ficando mais enrolado com isso, trabalhando para o tráfico, trabalhando fora. Já estava em casa com armas, dinheiro de droga, com espingarda, já estava com pistola dentro de casa. Então não tinha como aquela receita dar certo. Não tinha como, né? Eram ingredientes errados, no tempo errado, na forma errada. Nós sabíamos que uma hora isso ia explodir. Nós entrávamos numa briga física. Física mesmo, de um agredir o outro fisicamente. Isso foi trazendo traição. E nessas situações, traindo daqui, traindo dali, chegou num ponto insuportável. E foi onde eu tomei uma atitude. Eu saí do meu trabalho, eu me relacionava com uma outra mulher. Nesse dia, eu terminei esse relacionamento com a minha amante. E falei, hoje eu vou acabar com essa situação. Eu vou para casa de madrugada, eu vou dirigindo, eu vou jogar meu carro debaixo de um caminhão. Vão achar que é só um acidente normal que aconteceu numa rodovia, que é o que acontece todos os dias. E nesse dia, quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar muito e liguei o rádio. Porque você toma a decisão de se suicidar, mas você precisa fazer aquilo. Então, para eu ter coragem de fazer, eu falei, vou colocar numa rádio. Só que caiu na rede Aleluia. E naquele momento de madrugada, passa a palavra amiga do Bispo Macedo. Você é drogado, viciado no UOL. Você talvez esteja nesse momento pensando em se matar, mas existe uma palavra, a palavra de Deus, que muda essa situação aí. Naquele momento, eu entendi que ele estava falando para mim, era para mim. Quando eu me dei conta do que estava acontecendo, eu desliguei a chave do meu carro. E quando eu olhei para frente, eu estava no portão da minha casa. Ali, eu tomei uma decisão. Cheguei no outro dia de manhã, era uma terça-feira, eu não tenho como esquecer. Eu já fui direto no altar. Eu vi que não tinha ninguém na igreja. Eu já fui direto no altar. Só que eu não sabia falar com Deus, eu não sabia como me reportar, que palavras usar. Eu fui direta e reta. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte. Eu não sei falar com você. Eu não sei nem se você está me ouvindo, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não quero mais essa vida que eu estou levando. Ou o Senhor muda a minha vida, ou eu vou entregar a minha alma para o diabo. Porque se aquilo lá é mentira e o Senhor não faz isso, o diabo vai fazer. Naquele dia, o pastor desceu para me atender. A esposa dele me viu chorando. Ela desceu e ela veio falar comigo. Eu já saí dali leve. Eu saí dali com uma decisão tomada. Eu cheguei em casa, eu joguei todas as minhas drogas fora. Sabe aquela pessoa que está desesperada e ela quer mudar radicalmente tudo de uma vez? Foi o que eu fiz. Conforme eu fui mudando, conforme eu fui tratando de forma diferente, ele percebeu, porque ele não sabia que eu estava indo na igreja, que havia algo diferente dentro de casa. Eu já conhecia o caminho. Eu já sabia qual era o caminho a seguir. Então eu falei, poxa, eu tenho que mudar. Logo depois, assim que nós entramos na igreja, que veio essa mudança, foi anunciado a Fogueira Santa de Israel. E eu, o que é isso? Eu não sabia o que era, mas eu sabia o que precisava ser feito. Nós precisávamos de uma garantia. Que garantia era essa? A única coisa que faz eu ser filha de alguém é se eu tiver o DNA desse alguém. Assim eu consigo provar. E era isso que nós precisávamos obter de Deus. Nós precisávamos obter esse DNA. E como que nós provaríamos a Deus que nós queríamos... Estávamos nos entregando 100% naquele altar, dando tudo que a gente tinha. Porque, na verdade, nós não tínhamos nada. Nós tínhamos uma casa, mas não vivíamos nessa casa. Não tínhamos um minuto de paz nessa casa. Nós tínhamos o carro em qual nós dois tentamos nos matar. E aí nós desfizemos de tudo. Nós vendemos imóvel, nós vendemos nosso automóvel, nós vendemos a nossa moto, nós colocamos nosso salário, tudo. Porque nada daquilo ali tinha feito diferença na nossa vida. Nós tínhamos a certeza do que a gente estava fazendo. Porque a gente não podia fazer menos para Deus do que a gente tinha feito para o mundo. Nós decidimos que não íamos assistir nada, que não íamos ver nada secular, que nós só nos alimentaríamos da palavra de Deus. Então foi com essa fé que a gente subiu no altar. Nós subimos juntos com essa certeza de que Deus ia mudar a nossa história. E eu cheguei com toda a sinceridade que eu podia ter de alguém que eu tinha acabado de conhecer, que era esse Deus. E eu falei abertamente, eu falei, olha meu Deus, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, porque tudo que eu tinha está aqui. Sabe por quê? Eu não quero nada dessa vida passada. Eu precisava conhecê-lo. E eu conheci um amor que não tem como você falar. Porque quem que vai amar uma criatura como eu era? A única pessoa capaz de transformar isso dentro de você é o Espírito Santo. Quando terminou o culto, eu subi no ônibus para ir para casa e eu comecei a rir sozinha dentro do ônibus. Comecei a rir, comecei a rir e falei assim, gente, que alegria é essa? E você quer falar para as pessoas, olha, é verdade. A alegria que as pessoas falam existe, não é utopia, não é mentira, não é fantasia. Aquela ali foi a maior confirmação, como uma certidão de nascimento. Foi a maior confirmação de que nós havíamos sido gerados pelo Espírito Santo, a certeza. Uma coisa que a gente ouvia, que a gente não devia, é comer na mão de ninguém. Que a partir do momento que você tivesse o Espírito Santo, você não ia depender mais de ninguém. E me lembro que eu deixei de ouvir a música para ouvir somente uma voz. E a voz dizia assim, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu lembro que todo aquele sofrimento que eu vivi, se perdeu. Porque a paz e a certeza que eu tive dentro de mim, que Deus era comigo, mudou completamente a minha história. E a partir desse dia que ela recebeu o Espírito Santo, que eu recebi o Espírito Santo, a nossa vida mudou por completo. Hoje nós temos, de fato, uma vida de filho de Deus, que Deus tem nos proporcionado de fogueira santa em fogueira santa. Nós conquistamos o nosso delivery, um delivery de culinária japonesa. Temos a nossa empresa. Hoje nós temos dois imóveis. Conquistamos um automóvel que a gente colocou nosso hoje em dia muito melhor. Eu aprendi a respeitar o meu esposo. Eu aprendi a amá-lo, a cuidar dele. Hoje nós não estamos casados para ser feliz. Eu estou casado para fazer ela feliz e ela está casada e se empenhando para me fazer feliz. O altar é isso. O altar é a nossa resposta. O altar é onde está Jesus. E se você quer encontrar Jesus, você tem que ir até o altar. E se você quer encontrar Jesus, você tem que ir até o altar. E se você quer encontrar Jesus, você tem que ir até o altar. E se você quer encontrar Jesus, você tem que ir até o altar. E se você quer encontrar Jesus, você tem que ir até o altar. E se você quer encontrar Jesus, você tem que ir até o altar. E se você quer encontrar Jesus, você tem que ir até o altar. Obrigado.